Música Vocês vão precisar de papel de seda de 3 cores diferentes e 2 folhas de cada cor Depois é só vocês irem colocando uma folha de cada cor uma em cima da outra Música Vamos pegar todas essas folhas que colocamos uma em cima da outra e vamos dobrar com efeito sanfona Música No final vamos amarrar no meio com uma cordinha ou com um durex e vamos começar a puxar todas as folhas para cima até fazer uma flor Música Música Quando a flor estiver pronta colhe um palito de churrasco na parte de baixo da folha E vamos colocar dentro do copinho como eu já ensinei para vocês nos outros vídeos É só colocar areia de decoração ou sal grosso e colocar o pauzinho dentro Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri